e olha só o que acabou de chegar para mim dos correios essa caixinha aqui com pedra o inscrito mandou para gente lá o marcos paulo mandou umas pedrinhas para gente aqui nessa caixinha e já vamos olhar o que tem aqui dentro deixa eu abrir aqui para ver se vocês conhecem essas pedras que ele mandou e aí dá uma olhada lá e aí conhece essas pedras aqui deixa eu tirar tudo aqui que a gente já visualiza melhor mais outra e aqui são dois tipos de pedra né que ele mandou para gente esse tipo aqui que foi a primeira mais esse outro tipo aqui que é outro tipo de pedra vamos ver se alguém já sabe que pedras são essas e aí pessoal já sabe identificar essa pedra aqui só olhando e olha só então pessoal essa aqui é a famosa lápis lazuli a pedra dos faraós e como é que a gente sabe ser um lápis lazuli verdadeira essa pedra aqui assim um pouco mais difícil de achar a lápis lazuli ela é formada pela lazulita e a calcita e ela também tem as inclusões de pirita que são as pintinhas douradas que geralmente aparece no meio do azul a pedra é um dos pontos que facilita a gente saber se tá com a lápis lazuli verdadeira ou alguma outra pedra olha só e essas outras pedras aqui alguém tem alguma dúvida aí algum palpite podem falar aí eu tô escutando e aí pessoal falou ametista tem gente que falou cristal fumê super seven chevron que mais estão falando aí então essa pedra aqui na verdade se trata de uma fluorita que nada mais é do que um fluoreto de cálcio essa pedra aqui ela se apresenta em diversas cores na natureza diversos padrões ela é uma pedra relativamente mole ela tem apenas a dureza de quatro na escala de mols e ela tem uma densidade de 3,15 mas é frágil uma pedra bem frágil e ela tem várias cores dá para ver que tem algumas cores ali dentro olha a gente vai tentar revelar essas cores de alguma maneira para revelar a beleza dessas pedras então nesse vídeo vou fazer um processo de lapidação dessas pedras aqui vocês vão acompanhar tudo em detalhes aproveitem para tirar suas dúvidas nos comentários aproveite para deixar o like se você não deixou ainda para não esquecer ao longo do vídeo e se você não foi inscrito aproveita para se inscrever neste canal e receber dicas diferentes sobre o mundo das pedras sobre lapidação e diversos outros assuntos então pessoal vamos lá acompanhar esse vídeo de lapidação nessas pedras aqui então a primeira etapa a gente vai utilizar o disco de desbaste diamantado essa pedra aqui ela é frágil mas para agilizar o processo é melhor usar o disco de desbaste bem na manha bem com cuidado porque são pedras frágil para remover todas as inclusões externas para deixar ela com uma formazinha legal o lápis lasuli é um pouquinho mais duro depois de fazer bastante poeira por aqui temos algumas formas nas pedras olha só está bem rústico ainda tá bem bem feio vamos passar outra lista para poder melhorar isso daqui agora estou usando o disco de lixa número 50 como essas pedras aqui são muito sensíveis ou estou aproveitando para terminar a forma delas nesse disco de lixa aqui geralmente vou direto para o 100 mas como elas são bem sensíveis eu vou aproveitar o disco 50 para poder ir bem com cuidadinho na manha para fazer essas formas dessa pedra aqui e aí está depois da lista 50 olha como ficou já consegue visualizar melhor as formas que elas vão ficar e agora vamos passar o disco de lixa 100 e terminar de concluir qual vai ser a forma final dessas pedras olha só já está conforme é mais legal eu vou mostrar aqui molhado olha note que molhado já dá pra ver que aparece algumas cores ali dentro da pedra e já tem uma forma mais legal formazinha meio prismática aqui, aleatória. Então vamos continuar. Agora vamos pro disco de lixa 200. Lembrando, quem quiser aprender a lapidar com a politriz, qualquer pedra, eu vou deixar embaixo, na descrição desse vídeo, os cards, os links dos vídeos que a gente já fez de lapidação ensinando a lapidar com a politriz. Disco de lixa 400. Essa máquina que eu tô utilizando, ela é um politriz. A marca não importa, desde que ela tenha controle de velocidade, que é muito útil. Note que a gente vai sempre dobrando o número da lixa. Começamos com a 50, 100, 200, 400 e agora estamos na 800. Basicamente todo o processo de lapidação precisa passar por essas etapas de lixas. Como não tem lixa 1600, vamos com a 1500. E depois a gente coloca a lixa 3000. Agora eu tô utilizando água, mas é sempre bom utilizar a máscara de proteção. Sempre falo isso nos vídeos. Equipamento de proteção, sempre. Finalizado esses discos de lixa, olha como as pedras ficaram. Elas ainda estão meio opacas, porque ainda falta dar o polimento final nelas. E aí E aí E aí E aí E aí E depois de um tempinho passando, olha só o que temos aqui, pessoal. Olha que coisa mais linda que ficou essa pedra. Nossa, mas ficou muito, muito linda. Olha essas listras dessa pedra, esse tom de verde, branco, roxo, lilás. Ela é muito, muito bonita, florita. Não, vocês não fazem ideia. E o interessante é que ela é muito gostosa de segurar na mão. Ela é uma pedra sensível, você sente que ela é sensível, frágil. Olha a outra, como ficou. Ficaram pequenos obeliscos sem a ponta. Ela tem algumas trincas por dentro, mas isso não vai fazer com que a pedra rache. Olha, tem umas trincas aqui, mas não vai fazer com que ela venha a rachar. Muito gostoso segurar essas pedras, muito, muito gostoso. Ela é macia, ao mesmo tempo fica bem lisinha no toque e no dedo. Olha só o lápis lazuli, como ficou. Olha lá os pontinhos dourados da pirita que eu falei, onde eles vão aparecendo. É um dos pontos característicos para identificar se o seu lápis lazuli é verdadeiro. Caso você tenha adquirido alguma pedra dessa por aí e não sabe se é verdadeiro, olha só no detalhe. As manchinhas brancas, as partes azul e essas pintinhas douradas, que é muito comum do lápis lazuli. Muito, muito legal. Espero que o Marcos Paulo tenha ficado feliz com esse trabalho aqui, que nós vamos enviar para ele. Olha só que linda essa pedra. Ela traz uma sensação, assim, tão interessante de paz, quando a gente segura essa pedra, essa florita, muito, muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo, mas por enquanto é só. Valeu e até mais. Tchau, tchau.